. 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 Estou tão grande a me lembrar dos comandos disto tudo. O que estamos a jogar é andar na mão com arma na mão, especialmente agora. Estou tão grande a me lembrar dos comandos disto. Estou aqui. 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 E aí A merda! Que futeu a merda! Que futeu a merda! Que futeu a merda! Que futeu a merda! Como? Que futeu a merda! Que futeu a merda! aí E 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 aí Tem que ser Deleu Tem que ver qual é que é o telhado mais perto da filha da Esquadra da polícia que eu tenho Se não me engano Ah Fefty Fefty Eu já saber onde é que eu tenho que estar Bom pô mas não perdemos Nenhum E aí E aí Por exemplo aqui que eu fiz a uma das formas da gente Informar Vela doce Que é morrer Assim está tudo Refresce e a gente chega aqui Pega isto tudo E agora Vem aqui a este Tchau 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 Será Então pera T.T.A.S.E.A.S.A.M. o que é isso? Se inscreva no canal. 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 Ten... I'm ready. E... 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 Inchiming! No way! Inchiming! 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 bem direi 5 dólares parei o monstro pobre do caralho e olha que é feia mas tu é pobre quantos funcionam o meu pinto que tu leva a país e minha macinha é pobre só tem 5 dólares no bônus não eu amo mas está na hora de tu mudar de emprego eu amo mas está na hora de tu mudar de emprego se eu ando com 5 dólares no bônus esse cara me é fodido acham que isso é economia de 1938 e economia de 5 anos atrás 5 dólares serve para nada moço eu amo 5 real para pagar para comer caralho e 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 Deixem-me pôr isto aqui em pausa para a gente te ver. Onde é que foi que isto saiu? Que eu estou a dizer que isto é o tech. Porque eu sei que isto é o game mesmo velho velho velho. Será que deve ter uns bons aninhos? Ora, o original, o Home Front. Não é o de Revolution. Home Front. Release. O Home Front. Home Front. O Home Front. Saiu. Em 2011. Home Front. Home Front. Saiu. 2016. Pois. Já estão a ver. Ó. Até está aqui este. Coisa. Para comprar a mídia física. Então não tiveram. Saiu lá em 2010. É isto mesmo. Foi em 2016 que o jogo saiu. é. Por isto se façam bem a conta. Para vocês verem. Se o jogo saiu. em 2011. Um. Em 2016. Para as. Playstation 4. Riders. Microsoft Windows. Playstation 4. E Xbox One. E. Em 2016. De 2011. De Euh. De페�. Strange. Um. Eu devia pensar, se este jogo existe, e se eu não gosto, gosto das cenas deste jogo que eu gosto. Eu vou te dar um desafio. Eu vou te dar um desafio. Eu vou te dar um desafio. Eu não tenho a chance, não? Eu vou te dar um desafio. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 saber isso até ao final do jogo, porque o jogo é todo em primeira pessoa e o nosso personagem nunca fala uma única vez. Eu acho que nem no final do jogo o gajo fala.